O benefício do município, eu estarei sempre votando a favor. Se eu entender, se eu não for convencido de um assunto que venha a ser debatido aqui nesta casa, eu vou votar contra, porque eu entendo, secretária, que nossos mandatos aqui é para o bem da população ilhense. Mas sei também das dificuldades que o país, o estado e o nosso município vêm se encontrando, mas tenho certeza que serão resolvidas. E tenho acesso a todos os secretários, independente de ser oposição ou situação. E quando eu vou solicitar algo, como já foi muito bem recebido pela senhora e pela equipe que está aqui presente, sempre para pedir algo para a população. Nada para mim. E se isso eu fiz, eu gostaria que a senhora mesmo colocasse aqui. Então, estou aqui para somar. No dia que precisar defender, vamos defender. Quero parabenizar o presidente Lucas Pava pela iniciativa de chamar a senhora aqui. E eu acho que a gente não tem que se preocupar com o horário, porque esse é o momento que tem uma secretária do município e todos os vereadores têm que estar tirando realmente as dúvidas. Muito obrigado e Deus abençoe. O vereador Paulo Meiquilo. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, secretário e sua equipe. Estou aqui desde já para agradecer o seu trabalho que você está fazendo pela nossa cidade. E eu venho, que eu moro num bairro chamado Nossa da Vitória, e tenho um sonar de ser criado no distrito do Santo Antônio. Desde já, desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de visitar aquela sala lá do Santo Antônio e o distrito do Couto, você já tinha passado por lá, já tinha feito um ótimo trabalho. Mas, como você acabou de falar, que foram feitas licitações para cuidar daquela região, vou lembrar a você que é uma pessoa que tem muita competência para trabalhar, foi escolhido pelo nosso prefeito Marão, e eu venho observando o seu trabalho, você tem muita competência, você e sua equipe, mas daquela região de lá do Santo Antônio, eu sei que você já pediu licitações, você olha pelaquela sala de lá, que você já vem olhando e vai olhar mais ainda, sobre aquelas duas salas, que o forro daquela sala lá do Santo Antônio está meio deteriorado, e do Couto também. E desde já agradeço, e você contratou a licitação, manda para as pessoas que têm competência resolver aquele problema daquela comunidade, que vai agradecer a você e a Deus. E muito obrigado por tudo. O forro do Santo Antônio já foi consertado. Lá no Couto também, dê uma olhadinha, que eu tive lá um mês passado, e vi aquela necessidade daquele povo, e por isso que eu estou falando para você, que você é uma pessoa que tem competência, você e sua equipe. Muito obrigado, e que Deus abençoe todos nós. A gente que agradece. Vereador Pastor Matos. Não, Juarez já falou. Juarez já. Senhor Presidente, parcela da sociedade, esta tarde é muito importante para nós estarmos aqui, diante desta fala da colocação. Quero assim parabenizar o nosso prefeito por ter escolhido a nossa secretária, e a nossa secretária por ter autonomia para compor uma equipe tão eficiente a qual cerca. Quero parabenizar, tenho acompanhado o trabalho da equipe, o desempenho, a todo momento, de dia, de noite. Loura está sempre ali presente, e esse é o resultado da firmeza pela qual é trazido esses dados. Sabemos que as dificuldades são eminentes, elas estão aí, mas, contudo, estamos diante de uma equipe que tem lutado, tem se empenhado, tem buscado dar o seu melhor, e uma equipe que escuta, isso é muito importante. Para para conversar, dialogar, e eu creio, Loura, se está no caminho certo, vai em frente. Muito obrigado. A gente que agradece. Mais alguém? Eu. Mas é só uma pergunta que me escapou, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como é que está, secretário, o encaminhamento, o planejamento para a eleição dos diretores? Já é... Nós já... Oi, gente, que bom. Já tivemos, formamos uma comissão, sentamos para discutir não só a SEDUC, mas também com o sindicato, com o representante do conselho, com o representante da secretaria de administração, já foi alinhado alguns pontos, revisto outros, e está na mão já do secretário de administração e do prefeito, para poder ser enviado para a Câmara. Nós ficamos de sentar daqui a 15 dias, de novo, com o sindicato, com o conselho, representante de todos os segmentos, para que possa tomar as devidas providências, que é o sonho, eu acho, de quase todo mundo, né? Mas saiba de uma coisa, pode acontecer a eleição de diretor ainda esse ano ou não, mas os diretores que temos hoje, 90% têm feito um bom trabalho. Não estou dizendo que não tem que ter eleição, precisa ter. Mas nós temos chamado os diretores, vocês têm contribuído muito, porque quando falamos de um diretor, é porque a gente conhece, e vocês nos ajudam. Então, diretores que jamais a gente colocaria, deixaria, hoje a gente deixaríamos, porque ele está fazendo um trabalho de qualidade. Claro que a qualidade para a educação nunca é boa. A gente sempre quer mais, não é assim? Porque estamos educando o filho do outro. Então, a gente, os diretores que hoje estão, pode ter certeza que 90% deles têm feito um trabalho de qualidade. A gente cobra, porque a gente também quer que vocês cobrem eles da gente, da nossa equipe. Não somos, não é Loura que está lá hoje, é a gestora. Somos gestores que temos que dar conta. E quem está lá nos lugares, que são os diretores hoje, gerenciando as escolas, que querendo ou não, entra dinheiro na escola, que é do PDDE. Ele tem que saber gerenciar. Ele tem que saber administrar os conflitos do dia a dia, não é isso? E sabendo isso, gente, a escola, ela cresce, a educação, ela melhora. Mas pode ter certeza, se depender da gente, toda a documentação que está lá, a gente tem discutido, e vamos encaminhar para quem é de direito. Mais alguém? É do Tadeu Muniz. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da sociedade aqui presente, a imprensa, a todos, uma boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a presença da secretária aqui, e reiterar de público, a admiração, o respeito, estima que tenham, porque sei da sua competência e da sua eficiência com quem vem, como vem desempenhando suas atribuições na Secretaria de Educação do município. Secretária, diversas das minhas dúvidas, indagações, já foram sanadas anteriormente pelos colegas, mas tem uma que me chamou muito a atenção. A senhora afirmou que, na gestão passada, 109 escolas foram reformadas, mais no ano de 2016, e que hoje, 40 escolas se encontram em estado delicado. Em existindo uma chuva, hoje, amanhã, deverá ser interditada. A pergunta é, essas escolas foram reformadas, e se foi reformada e foi com eficiência, a senhora buscou essa informação da existência da reforma de todas as escolas em um curto intervalo de tempo, menos de um ano, porque eu verifico que é meio que desarrasoável reformar uma escola há oito meses atrás e hoje se encontrar em um estado que uma chuva tenha que interditar. Essa é uma das minhas indagações, e quero, novamente, agradecer a presença da senhora, e dizer que estou muito feliz da forma como a senhora vem desempenhando suas atribuições e garantindo ao povo aquilo que é um direito e uma obrigação do poder público. E isso não sou eu que estou falando, está lá expressamente previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, fico muito feliz com isso e o que me deixou em dúvida, meio que perplexo, é essa situação. Eu faço a mesma pergunta. Foram reformadas? Porque o Pequeno Príncipe, ela foi construída. Ela foi construída. Vários vereadores aqui iniciaram o ano verificando que chovia. No outro dia, o Pequeno Príncipe não funcionava, não era assim? Só o telhado lá foram 12 vezes mandando a equipe lá. Se eu soubesse, eu tinha trazido. o parafuso que colocaram do tamanho desse dedo, em vez de ser, ó, por incrível que pareça. Então, fazemos a mesma pergunta. Eu não tenho em mãos documentos que comprovem que foram reformadas. Eu não tenho. Eu sei de escolas que eu passei, que trabalhei, que foram reformadas e que continuaram molhando. Isso eu sei, porque eu sou funcionária pública. A nossa equipe, a equipe da Seduc também agora, quando o Ministério Público perguntou, nós justificamos, mandando as fotos das escolas, como nós encontramos, como os diretores também encontraram, os vereadores, a grande maioria aqui visitaram, e viram. Temos as fotos, gente. Tem uma escola como o Paulo Freire aqui, que é da minha crise, que quando chove, não é da minha crise, a água jorrava. Foi reformada, não foi. Lá eu sempre... Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL